Abertura Adrien Marinette, eu pedi a Alex que nos metesse cá dentro para te mostrar o que descobri sobre super-heróis Não foi para olhares para o Adrien Podes fazer isso na escola todos os dias Super Adrien Ah, heróis são tudo ouvidos Boa, primeiro fica sabendo que super-heróis como a Ladybug e o Gato no ar recebem os seus poderes de joias mágicas chamadas Miraculous Ah, tu disseste que ias deixar de investigar a Ladybug para não pôres em risco a identidade dela Oh, eu sei Mas esta investigação não tem nada a ver com a identidade dela Vou ajudar a Ladybug a desmascarar o Falcão Traça, creio que descobri uma ligação entre os super-heróis, o Falcão Traça e os Miraculous Estou convencida que a Ladybug, o Gato no ar e os outros detentores de Miraculous têm sido pintados ao longo dos séculos Até que, por razões desconhecidas, desapareceram e o mundo esqueceu-os Já conhecemos esta imagem da Ladybug do antigo Egipto E esta Um Cavaleiro Negro ou... Dono do Miraculous do Cato no ar E esta Uma Senhora ou... Uma Super-Heroína Borboleta E esta... Hércules ou... Dono do Miraculous do Leão Então, agora também há um Miraculous do Leão? É porque não, um do Coalho já agora Ora bem, antigamente as esculturas eram pintadas A maior parte da pintura desapareceu com o tempo mas há pigmentos microscópicos que ficaram Graças a esta app especial, podemos ver como eram originalmente Mas o melhor de tudo Todas estas obras de arte têm uma coisa em comum O mesmo símbolo Olhem, está em todo o lado É como se fosse um emblema de uma sociedade secreta Como se uma espécie de Ordem dos Guardiões gelasse pelos super-heróis desde o começo dos tempos Hum... É parecido com o símbolo que está na estátua tibetana que o meu pai encontrou Nathalie, o que é que foi? Nada, Adrián Foi apenas uma tontura É melhor irmos para casa Segundo o meu pai, a estátua tem mais ou menos uns 200 anos Pelo que eu descobri, não tem havido super-heróis portadores de Miraculous nos últimos 200 anos Então a estátua seria o último vestígio do Miraculous Até Ladybug e o Gato Noir entrarem em cena há uns meses para combater o Falcão Traça Brutal O meu artigo vai ajudar a Ladybug a desmascarar o Falcão Traça Espera, vais publicar as tuas teorias no Ladyblog? Por acaso, já publiquei um vídeo O mistério do Miraculous é para o lado genial Ah, pois é, não é? Aposto que a Ladybug vai ficar entusiasmadíssima E o Falcão Traça também Ah, eu... eu tenho de ir Tenho de fazer os trabalhos de casa Até logo! Diz, amigo! Nino, tenho mais uma sessão no Museu de Cerec Revan Mas a Nathalie diz que desta vez posso levar alguém Combinado! Vou já ter... Ah... ah... a Alia e eu estamos a passar a tarde juntos Espera, achas que a Alia também pode ir? Posso levar dois amigos? Espera aí! Olá, amiga! Marinette! Vens comigo e com o Nino ao Museu de Cerec Revan O Adrián convidou-nos! Ah, o quê? Mas... ah... nem penses dizer que não Passamos a buscar-te! Não tens escapatória! Dá para a Marinette também ir? É que assim vocês podiam... Ah... podiam ver as figuras de cera juntos! A Marinette adora... ah... estátuas! Ah... o que é perfeito porque o Museu de Cerec está... cheio delas! Ah! Podem ser... três? Oh, Marinette! Minha maldade de super heroína! Hum... nunca ninguém se lembra de mim! Desculpem, esta tarde estou a tomar conta da Manon Vão sem mim! E se forem quatro? Ou melhor, três e meio! Vou ver se é possível! E depois deixas a Marinette sozinha com ele! Por que é que vais deixar a Marinette sozinha? Não gostas dela! Hã? De que é que estou a falar? De nada! Não tem nada a ver com ficar sozinha com o Adrián! Ah... ver as figuras! Como amigos, claro! Não ligues, Manon! Como a Alia e o Nino são namorados O mais certo é crerem que nós nos afastemos para eles poderem ficar sozinhos Ah é? Mas eu pensava que tu e a Marinette também eram namorados! Ela tem muitos de fotografias tuas no quarto! Isso é porque ela adora moda e eu sou modelo! E por que é que elas estão cheias de corações? Ah! Não são corações! São a... naipe de espadas! De pernas para o ar! Para um padrão para tecidos! Disseste que não dizias ao Nino! E não disse! Eu não te disse nada, pois não! Pois não! Além disso, eu disse que não dizia a ninguém! Então não disseste a ninguém o que a Alia não te disse! Ou disse! O que é que vocês estão a dizer? Nada! Uau! Então estes dois é que eram um vilão? E o que é que fazemos àquilo? É aqui que entra o meu outro poder! Vai voltar tudo a ser como era originalmente! Espera! Achas que nos vamos lembrar disto depois? Em princípio, o meu Miraculous Ladybug reverte tudo, por isso eu acho que não! Nesse caso, se me permites, milady? Hã? Miraculous Ladybug! Ah, Ladybug? Gato no ar? Malta, por acaso não viram um super vilão chamado Oblivio? Vocês já o derrotaram! Ele por acaso éramos... nós? Oh, está bem! Bom trabalho! Bom trabalho! Nós fazemos mesmo um bom casal, não achas? De outra forma, não venceríamos, como sempre acontece! Somos uma equipa, não somos um casal! Não comeces com isso! Eu já te disse que gosto de outro rapaz! Além disso, o teu número de gatinho fofinho é que fez com que nos distraíssemos e acabássemos metidos em sarilhos! Isso, Rita! Rita à vontade! É! O que estás a fazer? Toda a gente viu isso! Que desastre! O que aconteceu? Uma coisa é certa! Faremos um casal bem bonito! Fomos feitos um para o outro, milady! Só tu é que não vês isso! Esta conversa não acaba aqui! Tão depressa não me vou esquecer, Ladybug e Gato Noir! O amor que secretamente sentem um pelo outro será a vossa perdição! O que será a vossa perdição? Ah, pois... Nós, o Nini e eu, queríamos pedir desculpa pelo que aconteceu! Vocês eram Oblivion? Por que é que queriam apagar a memória de todos? Lembram-se de quando fomos à Torre Montparnasse? Nós escondemos-nos para jogar Superpinguíno, mas a Professora Buzzity apanhou-nos? E vocês, gozaram connosco por jogarmos aquele jogo! Que não era pra nossa idade e não sei quê! Ficámos cheios de vergonha por sermos descobertos! E foi então que fomos akumatizados Para a próxima, joguem em casa e não nas visitas de estudo da escola Entendido? Sim, professora, pedimos desculpa Não se ralem! A Juleca e eu jogamos Super Pinguino muitas vezes Toda a gente adora esse jogo Às vezes até a Chloe e eu Eu nunca joguei, mas deve ser giro Só tens de arranjar um parceiro, não é, Marinette? Como viste-me como uma ilusão? E dizes que tu queres a minha melhor amiga? Proteção! Comigo aqui, não Cataclismo! Gatruar! Desculpa, milady Aguentei o mais que pude Lucky charge! Cataclismo! Concha! Concha! Ha! Ha! Legenda por Sônia Ruberti